Atletas brasileiros de saltos ornamentais intensificam os treinos no Centro de Excelência de Saltos. Uma parceria entre a Universidade de Brasília e o Ministério do Esporte. Não tem tempo ruim. Para essa turma, cada minuto é precioso na preparação para conseguir uma vaga nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Os treinamentos estão bem intensos. Os atletas não têm outra coisa na cabeça a não ser fazer a melhor preparação para os Jogos Olímpicos do Rio. Até o final deste mês, faça chuva ou faça sol, os atletas da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais vão trocar experiências, fazer atividades físicas e treinar no Centro de Excelência em Saltos Ornamentais na Universidade de Brasília. Aqui, os atletas contam com toda a estrutura necessária para vencer nas piscinas. O Centro de Excelência em Saltos Ornamentais é o primeiro da modalidade no país e resultado de uma parceria entre a Universidade de Brasília e o Ministério do Esporte, que investiu R$ 800 mil na estrutura do espaço, na compra de equipamentos e na contratação dos profissionais que dão suporte a esse time. O centro de treinamento aqui não deixa nada a desejar aos centros dos principais países, como China, Rússia, Estados Unidos. A estrutura que a gente tem aqui é exatamente a mesma. A paraibana Luana Lira, de 19 anos, trocou o João Pessoa por Brasília para ficar mais próxima do Centro de Excelência. Ela treina duro todos os dias em busca da primeira participação em uma Olimpíada. Luana recebe o Bolsa Atleta e diz que o apoio é fundamental para se manter no esporte. É o que me mantém, assim, tudo que eu faço de compras através do esporte, é maiô, é canebo, é tudo, tipo, viagens, assim, que se eu quero, eu estou de férias, carinho de uma pessoa, é tudo através do meu dinheiro, né, da bolsa. Com mais de 20 anos de carreira, o brasiliense Hugo Parisi coleciona títulos nos saltos ornamentais. A caminho da quarta Olimpíada, experiência é o que não falta. Hugo também recebe o Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta é o grande financiador do esporte brasileiro, né. Eu acho que sem ele, mais da metade dos atletas que hoje estão competindo não poderiam estar competindo. Bora, Pedro, cai!